outros colegas que não puderam comparecer. Então, a primeira coisa é agradecer a presença de vocês nesse pequenino encontro. Matar saudades, ver os rostinhos, né? Ver assim que transparece, né? Tá todo mundo bem, né? Todo mundo que apareceu aqui, a Patrícia que já apareceu e precisou desligar a câmera, a Solange que tá linda e vocês que estão lindas. E eu preciso conversar com vocês, com a equipe, não só pra saber, embora a gente se fale sempre pelo WhatsApp, o Zoom é um excelente recurso, né? Tem sido, né? E eu preciso falar com vocês, com toda a equipe, por isso que a gente tá gravando, sobre as constituições. As constituições homeopáticas nesse momento do COVID eu tenho a impressão, tô aqui compartilhando com vocês, né? Que esse estudo, dentro da similogia homeopática, ele é muito importante pra nos ajudar, não só a prescrever, mas principalmente para entender algumas coisas. A gente não tem a pretensão de esgotar nada, nem de dar... é um compartilhamento de determinadas impressões, tá bom? Não vou falar de COVID, né? Mas assim, a gente tem uma noção da doença e essa noção da doença me faz pensar muito seriamente na associação de miasmas. Eu mandei pro grupo o estudo que os homeopatas ao redor do mundo fizeram. Os homeopatas da Índia, da Itália, da Espanha, lembram? Sim, sim. Um estudo belíssimo, super bem fundamentado dentro da similogia homeopática, dentro da repertoização, dentro do gene epidêmico, tudo feito dentro de muita harmonia, as pessoas ali interessadas estudando, refletindo como melhor fazerem, né? Achei lindo aquele estudo. Mas desde aquela primeira reunião que nós fizemos lá, que o Fábio Boloiane fez lá na Santa Casa, que estava se preparando pro grupo, o grupo de homeopatas lá do Rio de Janeiro, de todas as instituições, né? Sim. Desde aquela vez, eu tinha falado pra eles que eu achava muito importante não só levar em conta o gene epidêmico, mas levar em conta as constituições. As constituições. Então, eu vou... Eu vou... Tem algumas pessoas aqui que não são homeopatas, eu vou falar rapidamente o que são constituições, tá? Pra vocês entenderem. Porque, na verdade, vocês intuitivamente já fazem isso. Mas agora vamos ver assim uma pinceladinha dessa técnica. Oi, Denise. Oi, Márcia. Desculpa a demora. Bem-vinda. Estou conseguindo se ensar, obrigada. Você está com câmera ou está sem câmera? Não sei. Desculpa a falta de habilidade, né? Deixa eu tentar ver. Fica à esquerda. Tem uma camerazinha que deve estar com um tracinho dizendo que não está ligada e aí você clica nela que o tracinho sai. E aí sua câmera aparece. Se não quiser, pode ficar só ouvindo, tá bom? Não tem problema. Você está ouvindo bem, querida? Se eu conseguir achar, eu acerto aqui o vídeo, tá bom? Tá, mas você está conseguindo ouvir bem a gente? Sim. Tá bom. Então, eu vou definir rapidamente o que é constituição, tá bom, Denise? Nós, homeopatas, normalmente aprendemos as constituições a partir de um professor chamado Grau Vogel, tá? Então, a gente aprende das constituições carbônica, fosfórica e fluórica. Eu adoto há muitos anos a conceituação, a classificação do professor Henri Bernard, que quem me apresentou isso foi o professor Romeu Carrilho. Então, em 99, eu estudei o professor Romeu Carrilho, em 2000, fui aluna dele, e a partir dali, isso ajudou muito, assim, no nosso ambulatório da equipe Avelóis, ajudou muito mesmo, muito mesmo. Por quê? O professor Henri Bernard, o que que ele diz? que uma constituição dentro da similogia homeopática é a associação do biotipo, a biotipologia, então, a pessoa é normolínea ou brevilínea ou longilínea, né? Então, então, um normolíneo é aquele que é todo simétrico, vamos dizer assim, e esse ângulo aqui do gradil costal, que é chamado ângulo de charpi é 90 graus. O longilíneo é aquele alto, magro, esticado, todo alongado, né? E o brevilíneo é como se fosse um peruano, ele é atarracadinho, né? Então, o ângulo de charpi dele aqui do gradil costal é acima de 90 graus, né? Tem outras características, mas o mais importante é isso, aqui, para pouco tempo, né? Então, nós temos a constituição, ela parte da biotipologia, ela agrega o temperamento da pessoa, às vezes tem uma pessoa mais fleumática, mais introvertida, mais quieta, mais doce, às vezes tem uma pessoa mais terrosa, ou mais bilhosa, entendeu? Então, existem temperamentos, né? Isso são os temperamentos, os humores que Hipócrates trouxe para a gente quando ele sistematizou a medicina, a semiologia. E nós temos os humores, os temperamentos, e a partir disso, já que a homeopatia fala que a gente trabalha na unidade harmônica do ser, a unidade harmônica do ser é o quê? É o corpo físico, a mente e o espírito, o espírito dotado de razão, ou seja, o espírito não é a mente, tá? A mente está dentro do espírito, mas o espírito não é a mente. Então, a unidade, por que que esses três tornam-se unidade? Porque eles estão envoltos pela energia vital. Então, a energia vital, em geral, você pensa em energia vital para fora, essa é uma parte externa da energia vital. Mas a energia vital, ela está dentro, né? Eu tenho a energia vital do fígado, do cérebro, do olho, eu tenho essa energia vital e é por isso que, na lei da semelhança, quando eu tenho que drenar e recuperar aquela energia vital, eu posso trabalhar só focando a revitalização daquele fígado ou só do olho e quando, e isso varia de paciente para paciente. Um paciente saudável, às vezes eu tenho que só dar um peteleco na energia vital dele, muito saudável, ele é super saudável, mas ele tem só uma rinite, então eu vou tratar só a rinite dele. Eu não preciso mexer no mental dele, na emoção dele, porque eu posso desequilibrar, eu também não devo dar potências muito altas, porque eu posso, ao invés de equilibrar o paciente, eu posso desequilibrá-lo com excesso de energia. Então, essa energia vital que pertence a cada ser vivo, da planta, do animal, do ser humano, do animal não racional, do animal racional, nós temos essa energia, ela, vamos dizer, ela é envasada, ela é envasada nessa constituição. Então, ela é produto de uma herança genética, que não é só dos genes, mas da energia que acompanha vindo do pai e da mãe. Ok? Então, nós, normal, diferentemente aqui de uma planta ou de um animal, onde a energia vital é mais determinística e ela segue um automatismo, nós somos uma energia vital misturada. Ela é mista. Então, por exemplo, um boxer, ele é sempre um fosfórico, entendeu? Um bulldog, ele é sempre um breveninho. Um carbônico. ele é sempre, nós não. A gente tem, às vezes, um pai alto com uma mãe baixinha, o pai é longilíneo, a mãe é brevilínea, então, a gente acaba sendo essa mistura. Então, por isso que a classificação para o parâmetro, são vários parâmetros, mas o parâmetro no biotipo é o ângulo de Sharpie, tá bom? Esse aqui do gradil costal. no psiquismo, em geral, o psiquismo acompanha, né? E o Henri Bernard, ele traz uma contribuição fantástica, que é mostrar a correspondência dessa biotipologia com a embriologia. Então, por exemplo, esse carbônico que é mais fofo, não necessariamente obeso, mas ele é mais fofo, ele tem um predomínio de endoderma. Esse que é sulfúrico, né? De acordo com a classificação do Henri Bernard, ele é mais mesoderma. Um fósforo flórico que é mais que é mais cerebral, né? ele vai ter então essa predominância do ectoderma, tá bom? Então, olha só, se cair, eu vou recomeçar, porque eu tô quase terminando. Então, o que que vai acontecer? Terminando o raciocínio, o que que vai acontecer? Nessas constituições, nessas constituições, existem miasmas que predominam, né? Então, eu tenho o miasma de uma pessoa super consenciosa, né? Que é uma pessoa que a gente chama de psórica, o Hahnemann chamou de psórico. Então, por exemplo, aquele artista, quando ele foi embora, né? O Flávio Migliaccio, que deixou aquela carta, foi uma carta super psórica, ele tava super triste, deprimido, porque tem um grau de consciência muito elevado, então sofre muito. Então, a gente, esse olhar... Depressão, né? A gente, ajuda a gente a entender o tipo de depressão que essa pessoa vai desenvolver. Entendeu, Cris? Um paciente psicótico, ele já é um paciente da proliferação. Então, ele tem, ou ele tem acúmulo de muco, ou ele é uma pessoa exagerada, entendeu? Ele tem emoções extremas, assim, aquela coisa do brevilíneo, né? Então, pode até chegar no máximo lá na bipolaridade. E aquele longilíneo, né? Que é o fósforo flórico, ele tende ao tipo esquizóide, né? Muito bem. Então, a gente entendeu que nós temos os miasmos, quer dizer, o padrão energético, que é a herança daquela pessoa associada aos hábitos dela. Então, ela pode ter uma herança psicótica de proliferações, faz muitas verrugas, ganha muito peso, incha, parará, e ela pode ter... Hidrogenismo. Exatamente, o hidrogenismo, e aí ela pode... Lembrei. se essa psicose avançar muito, ela deixa de ser psicose e passa a ser sífilis, segundo o Hahnemann, porque começa a ter destruição. Então, você imagina assim, aquela perna inchada da úlcera varicosa, insuficiência venosa, crônica, que faz aquela úlcera de perna, lembram? Todo mundo já viu isso. Então, enquanto estava só inchada, era a psicose. Quando aquela pele começou a esgarçar, o que aconteceu? entrou no miasma sifilínico, que não é sifilínico de doença sífilis, mas sifilínico, que é como sífilis, que é um caráter destrutivo. Entenderam? Então, só que tem um detalhe aí, né? Entre a psicose e o sifilinismo, tem um momento de fragilidade daquele tecido, e ali instala-se o tuberculinismo, que é um estado, não é exatamente um miasma, não é um padrão de adoecimento energético nem físico. Mas ele contribui muito para doenças, doenças inclusive como câncer, que iniciam com a psicose e que depois, então o paciente está com uma doença proliferativa, como uma neoplasia maligna, e depois aquilo pode tuberculinizar e ele começa a definhar. Lá na frente, não é no início, nossos pacientes, a característica deles lá no ambulatório, tanto do Instituto Hahnemanniano quanto na Santa Casa e no próprio consultório, entram pessoas lindas, que você jamais diria que estariam com doenças tão graves, né? Isso assusta, mas ao mesmo tempo pode sugerir um ótimo prognóstico, porque se essas pessoas são saudáveis e outros aspectos, pode ser que elas consigam tirar de letra a doença grave, entenderam? Muito bem, qual é a relação disso tudo com o COVID? Nós estamos falando de uma doença que está evoluindo nos casos graves, né? Está evoluindo com tromboses, múltiplas tromboses, ou seja, endurecimento, coagulação com endurecimento, que depois transformam-se em hemorragias e aí o paciente morre sangrando, que é a coagulação intravascular disseminada. Então, assim, o pulmão fica duro, síndrome de angústia respiratória do adulto, ou seja, ele perde o fole, então nós estamos falando de um endurecimento. E aí, com o olhar homeopata, né? Nós estamos falando e olhando todo o comportamento da sociedade, mesmo perante o COVID, a nossa sociedade está muito endurecida. As pessoas, na hora do susto, né? Correram para os supermercados, então, está faltando farinha. O meu pirão primeiro, então, um egoísmo enorme. Muito orgulho, que é uma coisa dura também. Durecido, né? Muito seco, assim, as pessoas sem demonstrar afeto. Outras, né? Outros pacientes, assim, e sociedade mesmo. E, vocês viram toda essa avacalhação de transformação política no mundo inteiro. Então, quer dizer, as pessoas muito endurecidas, né? E nós estamos precisando precisando de psicose. Psicose, psicose, sífilis, porque na hora que você lesa o outro, né? Então, na verdade, é muito grave, porque as pessoas estão em ressonância com isso. Entenderam? Elas estão em ressonância com o vírus que causa esse tipo de doença. Então, está na lei da semelhança, como o Hahnemann falava. E aí, eu não entendo que, embora seja a mesma síndrome, a mesma doença, o mesmo conjunto de sinais e sintomas, e se você olhar a coletividade dos países, nós temos populações diferentes. Então, o adoecimento que tem na Índia, com aquele biotipo, qual é o biotipo indiano? Alto, magro, fosfórico, né? Fosfórico, fiórico, é diferente daquele de Portugal, por exemplo, daquele da Iugoslávia, da Alemanha, da Rússia, que é mais carbônico, né? E nós, e nós, né, estamos tendo um Covid que é diferente dos outros países. Muito diferente. Ele não está pegando a faixa etária que era para pegar, graças a Deus, por um lado, mas é assustador do outro, não só pela exposição das mulheres que estão saindo para trabalhar, mas assim, tem outra coisa, tem crianças que estão graves, né? Crianças. sim. Então, tem uma outra evolução, eu estou vendo pessoas com Covid que estão com dor retro-orbitária, estou vendo pessoas com Covid que estão com conjuntivite, teve gente que fez meningite por Covid, olha só. então, essa questão da... Pode falar, pode falar, pode falar. Essa que me pergunta na minha parte de odontologia, a anosmia e a geosia, falta de... Paladar. Não, paladar. Então, é muito pelos gânglios envolvimentos cerebrais, né? Os pares crânianos, você falou agora em meningite, então, não tem nada a ver com as papilas gustativas, porque elas são inervadas, entendeu? Exatamente. De inervação. Muito boa a sua observação. Você acha que... É, você acha que são tipos diferentes de vírus que pega, que provoca essa respiratória alta, conjuntivite e tal, e a outra... Ou é uma evolução quando vai para o pulmão? Eu acho que são as duas coisas. Tem vários... Tem várias cepas circulando. Sim. Porque ele fez mutações, mas de acordo com a Constituição. Com a Constituição, é. Isso ajuda muito a gente a escolher o remédio. Ajuda muito a gente a socorrer uma pessoa que procura a gente pelo WhatsApp e quer conversar porque está com sofrimento psíquico. Está fervendo. Ouviram? Estão ouvindo? Falhou, eu não ouvi. Eu só ouvi até de acordo com a Constituição, exatamente. Então, uma pessoa que esteja com sofrimento psíquico, a gente consegue ouvir o discurso dela e ver até para a gente escolher um medicamento de preferência numa polícia baixa para evitar idiosincrasias, respostas alérgicas, evitar trabalhar na escala centesimal, alta, 200 CH. Isso é quando você acha que é um remédio de fundo. Se você precisa resolver rapidamente, trabalhar na FC. então, se precisa fazer, precisa fazer uma tuia, faz 200 FC, não faz CH porque você vai mobilizar uma movimentação como se fosse mental, fundo, mental, que não é o momento. Não é o momento que a gente não está dando, a gente está quebrando galho, tentando resolver a situação, mas a gente